O Tocantins não aguenta mais tanto descartar Vamos ver a nossa unida estado Dessa vez tem que ser diferente As estradas que eram boas hoje não são mais Só se vê filas e descasas em nossos hospitais Isso é malvadeza com a nossa gente Agora o Tocantins não vai pra mão de qualquer um Pra mudar tudo isso É Carlesse, é 31 para mudar agora Vamos juntos com o Carlesse, vamos à vitória O Tocantins merece alguém como o Carlesse Meu que se é o Vanderlei Barbosa Para mudar agora Vamos juntos com o Carlesse, vamos à vitória O Tocantins merece alguém como o Carlesse Meu que se é o Vanderlei Barbosa Para mudar agora Vamos juntos com o Carlesse, vamos à vitória O Tocantins merece alguém como o Carlesse Meu vinci é o Vanderlei Barbosa Para mudar agora Vamos juntos com o Carlesse Vamos à vitória O tocantes merece alguém como o Carlesse Meu vinci é o Vanderlei Barbosa É 31 É 31 É 31